Não entro onde eu moro, se não entro onde eu moro Vou escutar seu som, é uma merda, não pode Esse boy quebrado, vai ter que ter só Um que se trombar, LJ, você é o tempo 5G No bolso da minha calça Droga tá mocada, eles não vão achar Não vai gravar, vem, eu ando com uma faca Eles vão ter que correr pra poder entregar Tem um pacote no bolso, traficando porque eu gosto de dope Sempre queimando essa drum, e é de noite que eu expando essa pussy Tipo minha gang que mata e fala slay, mano gente eu pego essa puta Ela me chama e bem me dá na pele, tipo brincando sempre na madrugada Viu te mostrando respeito no meu show, tento close que ela empina a bunda Droga tá boa, joga na sua boa, pega exalando fumaça de fru Chora e fuma e vai dormir, ela me chupa e sorri De você fala de mim, tipo mano eu sou feliz, vou vai girar nesse dia Eu tenho 5G no bolso da minha calça Droga tá mocada, eles não vão achar Não paga pra ver, eu ando com uma faca Eles vão ter que correr pra poder me pegar Tipo eu quero tudo que o rico tem, mas não sei nada que o rico é PCN é a perda da capa, cabelo verde com o zip lotado Hoje mais cedo ela perguntou onde é ser e qual era o horário 4 e 20 acendi o baseado, 4 e 20 acendi o baseado Cê é 9 então esquece que é isso, PCN Tô junto com os moleque da droga Ela geme ouvindo o meu plug, o crack do bom Elas amam o meu plug, o crack do bom Yeah, que é de longa tá de PM, que é de longa tá de meme N4L não vai tá com Femme, N4L não vai tá com Femme Essa mentira na mama não vem, não, não, ei, não, ei Não pula na bala cê não é ninguém, quer testar nessa porra, então vem Então vem Vai se foder nessas teses Eu tô feijado com o super ball e mais garota que não tem moleque N4L não aparei com a coca agora eu devo Pepsi N4L juro que eu pude você e só bebe Sei que esses negos não tem comparação do Yumi Sete dias sem chuveiro e se não aguento mais então vou ter plane DORISMO DORISMO HEROIS DORISMO 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 DORISMO